Oi gente! Bom, essa semana tem tanta estreia no cinema que eu resolvi fazer um vídeo especial só com elas. Até porque na TV Game of Thrones acabou, a muralha caiu e a gente não tem a menor ideia de quando essa história vai terminar. Entre os lançamentos de cinema tem uns muito bons, outros bons, alguns razoáveis e tem o pior filme do ano, que é agora. Se você gosta de filme de ação, tem que ver Dupla Explosiva. Ele conta a história super divertida de um ex-melhor guarda-costas do mundo e agora é forçado a proteger um cara que foi seu maior inimigo durante um tempão, que é vivido pelo Samuel L. Jackson. E além de tudo isso, ainda tem a Salma Hayek, divertidíssima, com a mulher super explosiva do Samuel L. Jackson. Outro filme muito bom, mas aí vai numa linha totalmente diferente, é Como Nossos Pais. É um filme brasileiro, que foi o grande vencedor do Festival de Gramado no último final de semana, ganhando inclusive o prêmio de melhor filme, Melhor Ator para o Paulo Vilhena, que na minha opinião é o mais fraco do elenco, mas tudo bem. Melhor Atriz para a Maria Ribeiro e Melhor Atriz Coadjuvante para a Clarícia Bujana. É um filme pequeno, intimista, que fala muito de família. Quer falar mais alguma coisa? Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. É um filme brasileiro que você tem que deixar o preconceito de lado e ir assistir, né? Eu não fui esperando nada assistir O Acampamento. Achei que era mais um desses filmes, como tem milhões, sobre turistas desavisados que resolvem entrar no mato para fazer sabe sei lá o quê. Só que o acampamento me surpreendeu. O final é um pouquinho... Podia ter sido bem melhor, mas isso não estraga o todo. Eu acho que vale conhecer. Há quase um ano atrás, estreava na Mostra Internacional de São Paulo um filme chamado Entre Linhas. E tinha um elenco internacional, começando pelo Harry Hamlin. Um dia você vai ter que aprender a me confiar. Tudo que eu sei é continuar indo. Os mais velhos devem lembrar do Harry Hamlin porque ele fez aquele filme Fúria de Titãs. Aquele dos anos 80 com a Ursula Andrews. Então, ele era o mocinho naquela época. O tempo passou, mas ele continua muito bem. O filme está na linha dos razoáveis, tá? Só que ele me deu a oportunidade de conhecer e conversar com o Harry Hamlin. Fique ligado porque amanhã vai estar disponível no canal do blog de Hollywood no YouTube a minha entrevista completa com o Harry Hamlin. Eu amei! E também tem um desenho estranho. Emoji, o filme, está chegando nas salas de cinema. Ele foi um super fracasso nos Estados Unidos. A crítica acabou com ele. Mas quer saber? Eu achei ele bem simpático. Toda a história do filme se passa dentro de um celular. E os emojis são os personagens principais. Tem algumas coisas no roteiro que seriam para crianças mais velhas, tipo 10, 12 anos. Talvez não tenha encontrado o seu público. Bom, e se você queria saber qual é o pior filme do ano, eu falo agora. Os Guardiões, que é um filme russo. E que é a coisa mais tosca e horrorosa que eu vi nos últimos tempos. Ele tenta ser uma cópia de Quarteto Fantástico, mas ele é tão tosco que você começa a dar risada no meio do filme, nas cenas ditas sérias. Ó, eu avisei, tá? Bom, pra gente não terminar em baixa com o pior filme do ano, vamos falar de um dos melhores. Que é Atômica, com Charlize Theron. Eu gravei esse vídeo na saída da pré-estreia que teve essa semana aqui em São Paulo. Ó, o óculos é pra eu tentar ficar perto dessa diva maravilhosa que é a Charlize. Eu acho que eu fucking amo você. Não é tão ruim. É uma boa aventura, tem várias cenas de luta. Ela é uma agente que vai pra Berlim e aí ela tem que achar uma lista especial e ainda pegar o cara pra levar embora pra Inglaterra. Vamos dar uma coisa, não é? O filme tem um visual incrível. As roupas da Charlize são o máximo. A trilha sonora dos anos 80 é fora do comum. É um conjunto impressionante de habilidades. Os talentos podem ser overratados. Vale a pena conhecer Atômica. Então dá uma olhadinha pra terminar nessa cena onde a diva-mor, Charlize, enfrenta dois caras, bate neles, salva um outro, desce a escada e ainda sai caminhando maravilhosa. Fique igual essa poderosa. Tchau e até a semana que vem. Tchau e até a semana.